Periferia tem fome, o fôlego financeiro das quebradas é curto para tantos dias de isolamento, precisa das mãos suaves do estado para acariciar a face dela e acordá-la com verba e alimento, a fome não é brinquedo de criança, aliás, mata e entorta crianças das beiradas, quando não vem para o intestino bom alimento ela em boa hora, a criança chora, chora de entortar a face de tristeza nos instantes da fome, periferia desnutrida não tem poder de reação, não, vai servir o lombo para tomar chicote depois de grande, vai trabalhar para sobreviver e enriquecer quem os explora desde o nascer, vai para cima da luta, periferia, essa é a bandeira que te faz balançar o corpo em busca de melhores dias, nossa folia precisa ser de resistência, armada na palavra doce ou amarga, para botar para fora do nosso terreiro os que cantam de galo por possuir muito dinheiro, acumularam com a exploração dos nossos antepassados, prepare as armas, periferia, na mão direita um livro, na esquerda um caderno, na boca uma caneta, na orelha boa audição na atenção, é a educação periferia que vai nos trazer e nos fazer lutar com certeza pela engorda do nosso futuro, educação sempre na cabeça periferia, para a fome e violência deixar de nos matar, de nos matar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti